Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente segue trabalhando na nossa décima história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje é dia de a gente inaugurar a cena da segunda protagonista da história, a Cléria. No episódio passado a gente meio que fechou a perspectiva do escravo sem nome durante essa viagem pelo pântano que eles estão fazendo. A gente conseguiu extrair algumas respostas para algumas questões em aberto a respeito do passado dele. Então agora a gente entende melhor o personagem em si. E agora está na hora da gente fazer a mesma coisa com a Cléria. Vai ser uma cena menorzinha porque muitas lembranças dela já foram abordadas em momentos anteriores. Mas a ideia é mostrar agora sobre o ponto de vista dela, como foi esse momento da viagem pelo pântano. A gente tem a vantagem dela estar sob efeitos do veneno. Então ela está meio que alucinando, tendo algumas visões ou não. A gente ainda vai decidir qual é a verdade a respeito disso. Mas aqui é a nossa lacuna, lembrando que a gente já tem um trecho bem grande escrito depois desse momento, que já sinaliza o final. E antes disso a gente tem a passagem do escravo sem nome, da qual eu estava falando agora. E é nesse pedacinho que a gente vai trabalhar hoje. Jornada de barco pelas águas do pântano. Cléria quase inconsciente. Fantasia que está sendo levada a um local ruim, após ter morrido envenenada. Então a minha ideia, como eu sempre faço, é jogar alguns pensamentos aqui, alguns parágrafos soltos. Para ver se isso vai acender alguma faísca de inspiração, vai insinuar algum caminho que a gente possa tomar nesse lugar aqui. Então a minha ideia, como eu sempre faço, é jogar alguns pensamentos aqui. Então a minha ideia, como eu sempre faço, é jogar alguns pensamentos aqui. Bom, então tem dois parágrafos iniciais aqui. Eu achei em princípio que eles poderiam emendar, mas eu acho que está faltando alguma coisa aqui no meio. Eu quero que o leitor compreenda claramente que ela está passando pelo mesmo momento que eu acabei de mostrar na cena anterior. E por enquanto está assim. Cléria entreabriu os olhos a custo, livrando-se de uma profunda escuridão. Sentiu o corpo deitado e uma superfície desconfortável e sem estabilidade. O barco, no caso. O homem que a impediu de ir ao encontro do deus iluminado estava logo ao lado, movendo-se de maneira compassada. Então aqui eu estou sinalizando ele remando, né? Conduzindo o barco. Tudo que podia haver, além disso, eram manchas sombrias. Não havia céu ou teto logo acima, apenas manchas indefinidas. Aí que eu acho que está faltando alguma informação. E aí vem a conclusão dela, né? Era isso. O veneno, enfim, havia feito seu trabalho. Aquela ali não era mais Cléria, a embaixadora. E sim uma alma desprezada pelos deuses que conhecia e venerava. Agora entendi o surgimento daquele homem em seu caminho. Seria ele o responsável por conduzi-la ao... E aí vamos criar aí uma noção para ela de inferno, né? De submundo, algum lugar que ela pense, segundo a crença dela, que ela possa ser conduzida como castigo, né? Em seu barco odioso. Então o que eu estou pensando agora? Eu tenho um problema aqui para resolver, que é deixar mais claro para o leitor o que está acontecendo com ela, né? Para ele não ter a impressão de que a história deu um salto no tempo ou no espaço, que ela está em outro lugar ou que isso é um flashback. Enfim, eu quero que ele entenda logo de cara que é a mesma cena contada anteriormente, só que sob outro ponto de vista. Então eu estou pensando nesse ponto e já acentuar mais a existência do narrador. Isso é uma coisa que eu quero fazer posteriormente. Eu vou passar por toda a história vendo os pontos onde o narrador pode ficar mais evidente, a presença do narrador pode ficar mais evidente. Mas eu acho que eu já posso começar a trabalhar nessa cena. E isso vai ser a solução para duas questões. Eu vou acabar encontrando o tom para esse narrador, que eu ainda não sei quem é, não sei qual é o background dele, e vai me ajudar aí a informar um pouquinho melhor para o leitor o que está acontecendo. Deixar menos margem para a confusão, porque é uma coisa que a gente não quer agora na história. Então vamos pensar nisso. A gente ainda tem aqui essa outra questão da mitologia dela para resolver. E é assim mesmo, começo de cena, a gente vai jogando as coisas e tentando amarrar, e resolver os problemas que vão surgindo. E assim mesmo, começo de cena, a gente vai jogando as coisas e tentando amarrar. Então acrescentei muito pouco até agora, meu objetivo no momento não é enfeitar muito, e sim trabalhar com informações, né? Então ficou assim, estava inconsciente quando o escravo sem nome a depositou no barco. Assim, ao despertar, sua mente perturbada não conseguiu elaborar outra hipótese, a não ser a de que o veneno, enfim, havia feito seu trabalho. Então acho que ficou um pouco melhor, só tem um havia aqui e outro logo embaixo. Então eu vou trocar o havia feito por fizera. A não ser de que o veneno, enfim, fizera seu trabalho. Beleza. Então vamos colocar mais um ou dois parágrafos aqui mais para frente, e pensar em alguns pontos que a gente possa desenvolver. Então acrescentei aqui um parágrafo e uma frase com pontos que eu gostaria de desenvolver. Então a primeira, os olhos poderosos dos deuses poderiam enxergá-la de verdade. Então é para demonstrar que ela está indefesa, né? Que ela até poderia ter conseguido enganar a si própria durante um certo tempo, mas na hora da verdade ali ela não teria saída. E aí o próximo parágrafo é um desdobramento disso. Então tem ali, diante dele, dele quem a gente ainda vai resolver, admitiria sua fraqueza. Diria que, ao se deparar com o inevitável, não quis para si o destino de seu povo. Não era capaz de suportar uma vida de privações. Então em princípio eu acho que ela vai tomar esse caminho de se justificar, de admitir fraqueza, né? Porque o que eu determinei para o background dela mais cedo na história é que ela traiu a terra natal dela em troca de alguns benefícios, vendo que tanto ela era um inimigo muito mais poderoso, que iria subjulgar a terra de onde ela veio muito facilmente. Então ela, diante disso, preferiu ser uma traidora e viver bem do que lutar e passar por privações. Isso porque quando eu estava sorteando algumas palavras-chave para poder motivar os personagens, saiu remorso, né? E eu associei as atitudes dela a esse sentimento. Então é isso que eu quero trabalhar aqui. Primeiro é uma negação. Num ponto anterior da história ela meio que admite o que fez, mas se justifica, ainda dizendo para si própria que foi o certo a fazer. Essa parte aqui seria a intermediária, onde ela está admitindo fraqueza e não alguma falha no caráter ao ter feito o que fez. E aí, mais para frente, a gente pode botar ela realmente arrependida, com remorso, né? E pensando que ela deveria ter feito tudo diferente, né? Moralmente falando. E ela realmente vai obter essa certeza de que ela está indo para um lugar horrível, conduzido por esse homem, por esse estranho, justamente porque ela não foi capaz de agir com nobreza. Na hora que ela teve que tomar uma decisão, ela escolheu o lado errado. Então é mais ou menos essa a progressão que eu estou imaginando para a personagem. Vamos lá. E aí E aí Vamos lá. Então modifiquei um pouquinho o que eu já tinha escrito e acrescentei algumas frases soltas, só alguns indicativos do que eu vou desenvolver, e aqui no finalzinho desse trecho ficou assim. Agora entendi o surgimento daquele homem em seu caminho. Seria ele o responsável por conduzi-lo em seu barco odioso para o ponto mais frio e distante da luz, o vazio. Então aqui como eu precisava definir, nomear um equivalente ao submundo, ao inferno, eu chamei de o vazio por enquanto, que seria um lugar pior do que onde as almas são castigadas, um lugar onde não existiria coisa alguma. Então por conta disso veio essa frase, pior do que um castigo dos deuses era a sua indiferença. Então assim a gente vai construindo o modo de pensar do povo da Cléria, segundo as suas crenças. Cléria não queria que sua existência fosse dissolvida no vazio. Isso aqui eu botei, eu não estou muito certo se isso vai casar, se isso vai ter alguma ressonância no que eu coloquei antes, mas por enquanto eu vou manter. E o último acréscimo aqui, criaturas negras sobrevoavam logo acima, seguindo o curso que sua alma amaldiçoada estaria destinada a fazer. Isso aqui no caso são os morcegos, eu vou usar o narrador depois para esclarecer melhor. Vamos ver o que mais eu posso acrescentar aqui hoje, mas a cena já está começando a tomar forma. E a cena já está começando a fazer. Então comecei a esboçar aqui o momento em que eles encalham e ficou assim. O barco parou como se já não estivesse no rio, e sim apoiado sobre a palma de uma mão gigantesca. O homem de feições endurecidas não pareceu perturbado com isso. Passou algum tempo debruçado na borda de madeira, fitando as trevas ao redor. Então esse é o momento em que o escravo está pensando nas coisas e lembrando do passado dele. E é aqui que a gente vai abrir esse espaço para desenvolver essas ideias do medo, do remorso e da culpa que ela vai passar a sentir. E aqui eu quero fechar com uma passagem interessante que vai espelhar o que aconteceu com o escravo na cena dele. Só que enquanto ele teve um confronto ali, entre aspas, com uma criatura de tentáculos e tal, que lhe deu um certo medo, um certo desconforto, para ela vai ser o contrário. Eu quero que ela viste um ser, uma entidade, a gente ainda vai ver o que é uma criatura, e ela vai sentir uma esperança, vai sentir um conforto, vai pensar que a alma dela não chegou ao destino final ainda, que ainda tem como ela ser salva. E aí pode ou não ser a mesma criatura, a gente ainda vai ver, mas a ideia é continuar mantendo esse efeito espelho. Então ficou assim esse último trechinho. Ela viu quando ele passou a guiar o barco com os movimentos fluidos de quem não pertence ao mundo material. Talvez não fosse o seu fim, afinal. Aquele fio de esperança cresceu em seu peito, contrastando horrivelmente com o frio que dominava o restante de seu corpo. Esse ele pode ser o mesmo ele daqui de cima, diante dele admitiria sua fraqueza. Então tem bastante material inicial aqui para a gente desenvolver. Talvez eu elimine algumas coisas, talvez eu faça uma fusão entre outras. Com certeza a ordem desses trechos vai mudar conforme eu for trabalhando nas interseções. Eu ainda pretendo fazer uma pequena pesquisa para poder acomodar esse conceito aí do vazio com o deus iluminado, que eu já estabeleci na história. E uma coisa que eu não tinha pensado, mas vai ficar bem interessante, é que se essa entidade meio que guiou o barco a partir daquele ponto, pelo rio, ou assim a Cléria pensa que aconteceu, de repente eles não chegaram naquele lugar onde tem as estátuas por acaso. Então isso também já acrescenta alguma informação para a gente trabalhar para o final. Então a gente continua a nossa escrita na semana que vem. Se você ainda não viu aqui do lado, tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para as nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.